Música Um olhar pode dizer fundo Como o coração sente Revelar todos os segredos Escondidos em nossa mente A paixão nasce de um olhar Como um toque de magia Faz brotar dentro do peito Mil sonhos, mil fantasias Faz brotar dentro do peito Que é mil sonhos, mil fantasias Não há mais pra esconder Este nosso sentimento É amor no coração Você não sai do pensamento Está escrito nas estrelas Que o nosso amor é verdade É paixão que está chegando Pra nossa felicidade Está escrito nas estrelas Que o nosso amor é verdade É paixão que está chegando Pra nossa felicidade Um olhar pode dizer fundo Todo o coração sente Revelar todos os segredos Escondidos em nossa mente A paixão nasce de um olhar Com um toque de magia Faz brotar dentro do peito Mil sonhos, mil sonhos, mil fantasias Faz brotar dentro do peito Mil sonhos, mil fantasias Mil sonhos, mil fantasias Não há mais pra esconder Este nosso sentimento É amor no coração Você não sai do pensamento Está escrito nas estrelas Que o nosso amor é verdade É paixão que está chegando Na nossa felicidade Está escrito nas estrelas Que o nosso amor é verdade É paixão que está chegando Na nossa felicidade É paixão que está chegando É paixão que está chegando